Olá, Geeknaufas! Sejam bem-vindos, bem-vindas ao nosso SESC Geek Media Virtuais. Meu nome é Luciano Danchotti, eu sou técnico de problemas sociais do SESC de GQE, região da Bahia. E hoje vamos bater um papo sobre literatura geek com o jovem escritor Aurélio Melli. Vem comigo, mas antes de a gente participar, eu queria só me dar pra vocês, pra que acessem nossas redes virtuais, participem da nossa programação e deem o seu like no nosso vídeo. Vamos chamar o nosso convidado Aurélio pra começar com a gente. Uma alegria pra nós do SESC, obrigado por ter aceitado nossos convites. Eu que agradeço. Pra gente, uma grande alegria ter você conosco. A sua agenda super afetada, mas abrir esse tempinho pra bater esse papo conosco. Então, eu queria ir pra galera que não te conhece, os nossos Geeknaufas que não te conhecem ainda, falar um pouquinho quem é você e quem é Aurélio Melli, né? Então, gente, eu sou Aurélio Melli, como ele já falou. Eu sou da cidade de Jiquié, tenho 23 anos, sou estudante do curso de Letras na UESB e sou geek, nerd, desde que eu me entendo por gente e especificamente com foco na literatura. Eu amo a literatura geek, consumo muito esse tipo de literatura e tô sempre amando uma unidades, também produzo literatura geek. Eu sou escritor de ficção científica e de fantasia, com foco no protagonismo LGBTQIA+. E tenho alguns livros publicados. E hoje a gente tá aqui pra falar um pouco sobre literatura geek no geral. Tudo que envolve essa literatura, desde quando ela começou até os dias de hoje. Bem, Aurélio, e a gente poderia começar, né? Vamos ficar com o tema descontraída. Falando um pouquinho, sim, o que é, o que significa o termo geek, né? Porque todo mundo fala geek, tem gente que fala nerd, outros falam cultura pop, é tudo uma coisa só, uma coisa é outra coisa, enfim. O que significa a palavra geek? Então, a palavra geek, ela começou a ser usada nos Estados Unidos pra definir as pessoas que eram tidas como as esquisitonas. No caso, essas esquisitonas, elas eram aquelas pessoas que eram muito aficionadas pelo mundo acadêmico e também pela tecnologia. A sociedade costumava excluir muito essas pessoas pelo fato de elas serem um tanto diferentes, elas eram tidas como excêntricas. Então, eles usavam esse termo geek ou nerd pra falar desse grupo. E aí, aos poucos, esse termo foi passando de um termo pejorativo pra um termo mais respeitoso. porque a comunidade geek ou nerd, aos poucos, ela foi ascendendo, ganhando muito espaço tanto na sociedade quanto no mercado. E aí ela começou a ser vista de outra forma. A comunidade geek, ela pode ser tanto denominada como nerd ou como geek porque, na verdade, existe um debate de se essas duas palavras são sinônimos ou não. Não se chegou ainda ao consenso sobre isso, mas existem grupos tanto que se definem como nerd quanto como geeks, mas pra falar da mesma coisa. Atualmente, hoje em dia, a pessoa geek ou nerd, ela é aquela que é muito... que é muito apegada à literatura ou a séries de TV, ou a filmes, ou a videogames com base especificamente na cultura pop. Tudo que é da cultura pop envolve o universo geek, por assim dizer. Então, você vê aquele negócio do content estar contido, né? Então, essas outras tribos estão contidas no universo que nós chamamos, então, geek. Então, geek seria essa junção de tudo, dos games, da questão dos filmes, da própria cultura pop. Apanhando tudo, isso é geek. Não é isso? Aham. Seria isso ou eu estou pensando errado? Sim. Você pode ser geek só de um determinado segmento. Você pode só gostar de videogames, você pode gostar só de literatura ou só de cinema. Existem diversas... Você não precisa gostar de tudo da comunidade geek pra ser um geek. Legal. E, assim, como é que a comunidade, né, vem lidando com esse público geek hoje, nos tempos atuais? Então, antigamente, era um termo pejorativo a questão de ser geek, de você dizer eu sou geek. Hoje já não é mais. Hoje já não é constrangedor. E, na verdade, é muito comum, principalmente no universo jovem, você chegar e dizer eu sou geek. Porque, ao longo do que essa comunidade foi crescendo, ela foi começando a agregar muitos tipos de pessoas nessa comunidade. Pessoas tanto do meio, por exemplo, celebridades, quanto pessoas que tinham muita influência também em suas comunidades. E aí, essa... A questão de ser geek passou a ser uma coisa, assim, menos ofensiva e passou a ser, poxa, aquela pessoa é geek. Ela gosta... Tem gente que até fala como se fosse uma coisa, assim, de admiração, que realmente é. Você ter orgulho de mostrar do que você gosta é uma coisa muito legal. E, agora, também, o que transformou muito essa questão de como o geek foi visto foi o mercado. A gente sabe um pouco de como o mundo funciona. E, assim, o universo geek, ele move muitos mercados. A gente tem o pessoal, por exemplo, do Booktuber, que fala sobre livros. Aí, eles movem o mercado editorial. A gente tem os gamers, que movem o mercado dos videogames. Temos os cinéfilos, que dão críticas de filmes e aí influenciam as pessoas a irem ao cinema. Então, são vários segmentos do mercado que acabam ganhando muita visibilidade por conta dessas comunidades que colocam em ascensão o que elas produzem. Agora, Aurélio, você acha que com a questão de essa... Pode vir do tecnológico, essa coisa da internet. Isso ajudou... Contribuiu muito para que o universo geek ganhasse essa popularidade, saísse do termo pejorativo e ganhasse aí um status de orgulho, né? Porque muita gente hoje tem orgulho de ser geek e estar envolvido com esse universo. Você acha que a tecnologia, a internet, em caso especificamente a internet, ela contribuiu para essa ascensão e essa nova maneira de ver da comunidade enxergar a população geek? Com certeza, porque havia muito aquela coisa de quem era geek e se sentir muito sozinho, porque na maioria das vezes, eu falo até por mim, eu não tinha com quem falasse sobre as coisas que eu gostava. E aí eu recorri à internet, porque lá, eu lembro que ainda na época do MSN, eu encontrava pessoas que gostavam das mesmas coisas que eu e aí finalmente eu sentia que eu podia falar com alguém que conhecia o que eu conhecia que gostava do que eu gostava. Então, as redes sociais, não só no mundo geek, mas em qualquer outra dimensão, ela tem essa coisa de fazer uma aproximação entre pessoas que são muito distantes. Então, isso promoveu o agregamento de muita gente que gostava de uma determinada coisa. Esses grupos foram se dando nomes e aí foram colocando realmente a ascensão aos produtos que elas gostavam. E isso foi promovendo não só os produtos que os geeks consumiam, como também a cultura geek no geral. Ah, que legal. E vamos falar um pouquinho agora sobre a literatura, né? Que é a sua área específica. Você tem alguns livros que já foram publicados, não é isso? Por sinal, eu não tive a oportunidade de ver ainda. Preciso acessar os nossos stories lá no Instagram. Sou super seu fã. Ah, valeu. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre a literatura geek, como é que esse universo vem avançando e as pessoas têm consumido. Então, a literatura geek, ela vai abordar bem mais especificamente a fantasia e a ficção científica. Então, toda essa questão de magia, artefatos místicos, mundos paralelos, mundos futuristas, naves espaciais, tudo isso que você pensar vai estar incluído na literatura geek. Todo livro que você vê com essa temática pode ser considerado literatura geek. Esses livros, eles já existiam, mas eles não eram considerados como literatura geek, porque, assim, no início do século passado, por exemplo, a gente já tinha livros como O Senhor dos Anéis, as Crônicas de Nárnia, que são amplamente conhecidas hoje. Naquela época também eram, mas hoje principalmente. Só que eles não eram considerados literatura geek, assim, com esse termo. Eles eram ficções simples como qualquer outra. Só que houveram dois marcos específicos na literatura atual. Uma foi em 1997, que foi com o lançamento de Harry Potter, e um pouquinho mais tarde, em 2005, com o lançamento de Crepúsculo, que são obras que geraram, criaram a geração inteira de leitores e fizeram muito sucesso, fazem até hoje. E elas acabaram ditando muito como essa literatura começou a ser vista e como ela começou a ser produzida. E também a partir de como a Marvel e a DC, elas têm esse universo dos quadrinhos que agora elas estão passando para o cinema, e agora um está meio que dependendo do outro, e aí acaba dando uma nova roupagem também a como a gente enxergava essas narrativas. Então, elas já existiam, mas elas não eram denominadas geek, até começar a surgir a comunidade e até elas serem denominadas dessa forma. E existe uma escrita específica, porque, assim, no caso, você é estudante de... Litras. De letras, não é isso? E aí a gente vê nessa pegada aí do que é literatura, baseado naqueles grandes escritores, e daqui a pouco surge aí esse movimento, essa nova maneira de escrever. existe uma simétrica, simétrica, não sei se é essa palavra correta, com relação à escrita na literatura geek, que, por exemplo, se eu pegar aqui um livro, eu vou identificar que isso aqui é da literatura geek. Ou não tem nada a ver, ou algo... Uma coisa está linkada com outra... Não, não. No caso, não existe... Na verdade, não existe fórmula para escrever nenhum tipo de livro. Qualquer tipo de narrativa, tanto que a gente tem os autores que lançam estilos. Às vezes conhece o autor pelo próprio estilo dele. Então, não necessariamente existe uma forma de escrever literatura geek. Inclusive, antigamente, a gente tinha mais aquela coisa do herói, de ser aquele herói virtuoso e tal, como a gente tem o caso do Harry Potter mesmo, ou de outras histórias do tipo, que eram personagens geralmente muito virtuosos. Hoje em dia, a gente já não tem esse tipo de personagem. A gente tem aquele personagem que é mais um anti-herói. E diversos outros tipos de personagens que acabam ganhando seu espaço pelo fato de eles serem muito originais. E acabam cativando o público. O público gosta muito de coisas novas. Então, não dá para dizer que existe uma coisa fixa na literatura geek. Então, apesar de muitos desses livros virarem filme, você acha que há uma, como é que se diz, menos procura para o livro, porque fica naquela expectativa que o filme vai sair? Ou os filmes, geralmente, acabam influenciando no consumo dessa literatura por parte dos geek nautas, das pessoas que gostam e curtem a cultura geek? É um pouco dos dois. Tem gente que acaba vendo o filme primeiro e acaba descobrindo que tem um livro e vai procurar o livro. Tem gente que conhece primeiro o livro, aí sabe que vai ter o filme, mas aí escolhe primeiro ler o livro para depois assistir, para poder comparar. É uma faca de dois gumes, por assim dizer. E você sabe que nós estamos vivendo um cenário completamente esse ano, que foi a questão da pandemia. e como é que a literatura geek reagiu a esse momento que nós estamos vivendo? Então, a literatura geek continua sendo muito produzida, até porque não é uma coisa assim que depende muito de você estar saindo, de você estar em contato. O que mudou, na verdade, foi a questão dos eventos que falam sobre esse tipo de literatura. Por exemplo, as bienais e as feiras literárias, as convenções, elas não estão mais podendo acontecer, devido à questão da pandemia. E muitos autores badalados que lançaram livros esse ano, eles não tiveram a chance de, por exemplo, lotar espaços e fazer filas quilométricas para a tarde de autógrafo, por exemplo. Porque a questão do contato e da questão da infecção pelo coronavírus. Então, muitos deles acabaram realizando seus eventos por lives, mas a literatura está sendo muito produzida, principalmente a literatura geek agora que a gente está ficando em casa, está consumindo demais arte. Então, essa literatura está ganhando um enorme espaço. Não só a literatura geek, mas a literatura no geral. Inclusive, 2020 está sendo um dos melhores anos da literatura geek, na minha opinião. Porque muitos autores que foram da época que a literatura geek estourou, eles acabaram relançando ou então lançando novas histórias dos seus universos mais famosos, que lançaram eles no mercado e tal. E que acabou sendo um presente para muitos dos fãs que estavam desanimados na pandemia. A Stephanie Meyer lançou mesmo o novo livro de Crepúsculo, a Susanne Collins lançou o novo livro de Jogos Horáceis, teve anúncios também de novas adaptações, de séries que já são muito famosas e que foram do auge da literatura geek no Brasil. Então, foi muita coisa boa que teve esse ano, apesar desse lado ruim de não ter realmente contato. O que mudou foi mesmo esse contato com o artista e com os outros fãs entre si pela questão da pandemia. Bem, eu estou encantado com o nosso bate-papo. Agora eu queria saber que você indicasse para nós um pouquinho aí, para a nossa galera que está assistindo esse vídeo, que você indicasse alguns livros, algum material que as pessoas podem estar acessando, alguma novidade, ter um spoiler desinegado aí que está saindo, alguma coisa no forno. E também falasse um pouquinho sobre os seus... São dois livros, não é isso? Isso. São dois livros. Que falasse um pouquinho sobre esses dois livros, dessas sugestões, para que o pessoal pudesse estar acessando tanto da literatura, como também filmes, séries, enfim, tudo que envolve esse universo geek e que você pode estar sugestionando aí para a galera que está assistindo o nosso vídeo. Então, eu vou indicar dois livros que eu gosto muito. Um deles é o Graham, do Vinícius Fernandes. Ele é uma história nacional de um caçador de lobisomens, um caçador de vampiros, na verdade, que acaba se apaixonando por uma das pessoas que ele está caçando. E aí tem toda essa questão de ser uma fantasia que se passa no nosso país, no Brasil, que a gente tem muita literatura boa sendo produzida aqui no Brasil. A gente costuma consumir muito o que vem de fora, mas a gente também tem muita coisa legal aqui no nosso país. E tem também, na parte da ficção científica que eu gosto bastante, O Automato, que é do Marco Babieri, que ele é um livro que vai falar sobre um universo distópico em que as pessoas menos privilegiadas acabam sendo submetidas ao poder de outras que são mais privilegiadas. E a gente tem toda essa questão de um mundo futurista e toda a questão da ficção científica, mesmo a ficção científica bem pesada, assim, muito gostosa de ler. Eu gosto bastante. E em relação aos meus livros, eu sou escritor de T de Vidro e de T de Sombras, que são ficções científicas que se passam no mundo pós-apocalíptico em que o planeta Terra foi dominado por um vírus de computador que criou consciência própria e ele destruiu todo o planeta através de um império de máquinas que ele regiu. Então a nossa população acabou tendo que evacuar o planeta e habitar uma colônia espacial lá, conhecida como Arranha Céu. E nessa colônia, a gente tem pessoas especiais que elas acabam sendo mandadas para cá para tentar combater esse vírus. A gente vai ter o nosso protagonista, que é o Hunter, e ele vai conhecer uma dessas pessoas especiais, que no caso é o Ícaro. E eles vão desenvolver um romance ao mesmo tempo em que vai haver essa questão de tentar descobrir o que está por trás desse vírus lá na Terra e de como combatê-lo e de como destruí-lo. É, no caso, uma série. Até agora tem dois livros publicados e tem mais dois para sair, porque é uma quadrilogia. E eu estou desenvolvendo o terceiro agora. Vai ter uma surpresinha agora no final do ano, em dezembro. Estou desenvolvendo um conto para ser publicado sobre o universo da história. e quem quiser, quem se interessar, pode pesquisar nas redes sociais, ter de vida no Facebook ou no Instagram, que você vai achar as redes sociais da história e você pode entrar em contato comigo lá ou adquirir a história também, se você preferir. Ah, legal. Muito obrigado. Estou super encantado, amigo. Uma alegria ter você conosco. Muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado. Agradeço a vocês e até o próximo vídeo. E todo dia é dia de sete. E todo dia é dia de sete.